Estão abertas as inscrições para o prêmio Mulher de Negócios. A iniciativa do Sebrae quer valorizar o trabalho delas e incentivar o aprendizado. O prêmio dedicado a elas acontece desde 2004 e foi criado para valorizar as iniciativas inspiradoras delas. As mulheres empreendedoras estão conquistando cada vez mais espaço, como ocorreu no Espírito Santo na última feira do empreendedor. Com o Sebrae elas aprenderam através de palestras, talk shows e oficinas práticas sobre artesanato, empoderamento feminino e como abrir uma loja de roupas ou um salão de beleza, por exemplo. Teve muita palestra boa, muito aprendizado, então foi isso que eu vim buscar na feira, aprender mais um pouquinho, né, que o empresário tem que estar sempre aprendendo, né, sempre se qualificando. O case da Regina foi assim, impactante, a experiência dela trouxe muitas ideias, sabe, surgiram muitas coisas, muitas ideias de inovação para o que eu estou pensando para a minha marca. Para reconhecer as protagonistas das histórias inspiradoras de sucesso, mulheres empreendedoras que acreditam e fizeram acontecer, o Sebrae tem apostado anualmente no prêmio Mulher de Negócios. Ele está com inscrições abertas até o dia 31, com alguns requisitos, né, ela tem que preencher um formulário e também gravar um vídeo de até dois minutos e fazer a postagem para se inscrever. São três categorias, MEI, Pequenos Negócios e Produtor Rural.